Vocês já pararam pra pensar como seria morar dentro de um Creeper? É, imagina que essa aqui é a minha casa, até tá escrito ali em cima Home, que é casa em inglês Vamos lá, eu vou mostrar minha casa pra vocês, vamos entrar nesse Creeper e tô dentro, tô dentro de casa, é aqui onde eu moro Tá meio bagunçado, me desculpem a bagunça, tem as bancadas de trabalho, tem fornalha, bigorna, tem camas, tem aquele suporte de armaduras Tem isso aqui que parece ser o cérebro do Creeper, afinal um Creeper só pensa em explodir, então é lógico que o cérebro dele seja feito de TNT E tem meus baús onde eu guardo muitos diamantes, pra sair da nossa casa de Creeper é só apertar esse botão e pronto, sair da casa Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu quero mostrar pra vocês como morar dentro de um Creeper, como viver dentro de um Creeper Fazer a casa dentro dele, sem precisar de mods, sem precisar de addons, só usando coisas que já existem no Minecraft Ai ai ai, caí na água Sendo que eu vou construir essa casa na versão Bedrock do jogo, a versão de celulares, consoles e Windows 10 Que roda até em geladeira, liquidificador, micro-ondas, roda em qualquer lugar E esse nosso amigo Creeper vai ser nossa casa, né Creeper? Creeper? Não! Esse não era a minha casa! Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Primeira coisa, pra morar dentro de um Creeper, vocês tem que construir a parte de dentro de um Creeper Porque isso é uma coisa que ainda não tá pronta, isso é uma coisa que precisa ser construída Eu construí a cabeça de Creeper que eu moro dentro, aqui embaixo da terra Eu deixei esse buraco pra gente saber onde ela tá Vamos quebrar aqui, que é só um bloco pra eu ter acesso a ela E essa é a nossa cabeça de Creeper gigante Tá aqui o rosto do Creeper Tem os detalhes que normalmente um Creeper tem na cabeça Esses detalhes em branco, em verde escuro, em verde claro E aí como um Creeper é um cara meio maluco, que sai por aí explodindo as pessoas Eu fiz a cabeça dele ser uma confusão total A gente tem esse cérebro feito de TNTs Tem essas vinhas vindo de baixo até em cima Tem também essas plataformas E a gente tem os blocos que são muito úteis pra nossa sobrevivência Fornalhas, tem bancadas de trabalho, tem baús E pra ter uma referência pra construir essa cabeça é fácil É só criar um Creeper e olhar Mais ou menos aqui ele tem um bloco preto Então a gente vai e coloca um bloco preto aqui Aí olha ali, atrás da cabeça dele ele tem um bloco branco aqui embaixo Então a gente bota um bloco branco aqui embaixo E vai copiando isso até essa cabeça ficar exatamente igual a cabeça do Creeper Agora deixa eu matar esse Creeper Sai daí Creeper, senão eu vou entrar na minha casa e tu vai me explodir Galera, a gente tinha um Creeper dentro de um Creeper Vamos voltar agora lá pra superfície Só vou quebrar esse bloco e colocar ele de volta Vamos lá em cima Porque agora, primeira coisa A gente vai fazer o nosso Creeper Que vai ficar aqui fora e vai representar a nossa casa Então vamos invocar um Creeper Vai ser esse aí Ele pode ter um nome Se vocês querem que esse Creeper tenha um nome Digam aí nos comentários Falem Mas como eu não tenho muita criatividade pra nome Eu vou dar o nome pra ele de casa Pra dar um nome pra esse Creeper A gente tem que abrir o inventário Pegar uma bigorna E temos que pegar também etiquetas Aí a gente vai colocar a bigorna no chão Vamos entrar nela E colocar uma etiqueta Pra renomear essa etiqueta pra casa Tudo minúsculo, fica mais fácil Eu renomeei 64 etiquetas Mas vocês podem renomear só uma Que já vai funcionar E vamos dar essa etiqueta pra esse Creeper Beleza, agora ele se chama casa Essa é a nossa casa Só que vocês podem ver que se eu chegar perto dele Eu não entro em casa E pior, se eu chegar no modo sobrevivência Olha o que que acontece Creeper, minha casa Vem aqui Eu quero entrar em casa Não, não, explodiu Ah, felizmente eu tava na água Eu me salvei Só que agora eu preciso de outro Creeper Pra ser minha casa Vai ser esse aí Aí agora A gente tem que associar esse Creeper A casa Creeper Que a gente construiu Pra conseguir morar dentro do Creeper Pra fazer isso A gente vai precisar Do meu bloco preferido Do Minecraft Creeper Qual é o meu bloco preferido Do Minecraft Ele não sabe O meu bloco preferido Do Minecraft É o bloco de comando Pra pegar ele Abra o chat E escreva o Barra give Arroba S Command Traço Bloco Que ia dar pra si mesmo Um bloco de comando E a quantidade que vocês querem Eu vou pegar 64 Agora apareceu aqui na minha mão O maravilhoso bloco de comando Né Creeper Nós vamos colocar esse bloco de comando No chão Pra colocar o primeiro comando nele Não cai na água Creeper Eu vou precisar de um guindaste Pra te tirar daí Ou simplesmente de um bloco de comando Porque a gente vai cavar um buraco No chão Aqui Só tem água Só tem água por baixo dessa grama Vamos procurar um lugar sem água Talvez aqui É aqui Vamos cavar um buraco E colocar o bloco de comando Nele a gente vai escrever TP Arroba E Abre colchetes Name Igual casa Ou o nome que vocês colocaram Na etiqueta E aí a localização Desse bloco de comando Que é Tio 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 Só que Como a gente colocou O bloco de comando Enterrado A gente quer que o Creeper Fique um pouco pra cima Então vamos colocar Aqui nesse Tio do meio Tio 1.5 Que é A localização Mais 1.5 blocos Vamos colocar em repetição E sempre ativo E confirmem Não deu certo Ih galera Por algum motivo Não deu certo Creeper Cadê meu Creeper Creeper Onde é que tu tá Creeper Eu acho que o meu Creeper Se afogou Então vamos fazer outro Creeper Vamos colocar um Creeper aqui E dar o nome de casa pra ele Ah Agora sim Vocês podem ver Que ele tá na exata posição Que ele tem que tá Eu só vou colocar um bloco de grama Bloco de grama Vai aqui embaixo Assim E tem essas coisas no chat Me irritando Não é galera Esse negócio no chat É muito ruim Vamos tirar isso Pra tirar isso A gente vai abrir o chat Escrever Barra Game rule Command Block Output Falso Isso aí Confirma E pronto Agora é só esperar um pouco E já vai sumir Tudo que tá ali no chat Em 3 2 1 Tá sumindo Tá sumindo galera Sumiu Beleza Agora a gente quer que Quando eu chegue perto desse Creeper Eu entre na minha casa Então a gente vai ter que pegar As coordenadas da nossa casa Aqui Se vocês olharem Aparece lá no canto superior Esquerdo da tela As coordenadas Se isso não aparecer pra vocês Vão no menu Vão em opções Nas opções do jogo Desçam até aqui Mostrar coordenadas Se isso tiver desligado Deixem ligado Porque aí quando vocês voltarem As coordenadas Já vão aparecer Lá no topo da tela E agora Creeper Nós vamos te associar A nossa casa Vamos lá na casa Que a gente construiu Que tá aqui Nesse alçapão Lá embaixo Beleza E vamos pegar as coordenadas Mais ou menos Não aqui em cima da magma Porque eu não quero sair na magma Vamos pegar aqui Na boca do Creeper Isso porque a partir de agora A boca do Creeper Vai ser a entrada Da nossa casa 219 35 Menos 11 Não esqueçam Essas coordenadas Em hipótese alguma Eu como eu sei Que eu vou esquecer Eu vou tirar uma foto Com o meu celular Beleza A foto que eu tirei Tá aqui do meu lado Já posso fechar aqui E vamos voltar lá pra cima Agora perto daquele Creeper Cadê ele? Tá lá Vamos cavar um buraco No chão Assim com uns dois De profundidade Por aí E vamos colocar um bloco De comando E outro bloco De comando Notem que ele tem uma seta Apontando um pro outro Isso tem que tá assim Não pode tá assim Sem a seta Apontando um pro outro Essa seta Tem que apontar Um pro outro Que nem eu coloquei aqui Se vocês errarem De primeira Quebrem os blocos De comando E coloquem Até a seta Ficar apontando Um pro outro Aí esse primeiro Bloco de comando Nós vamos escrever Execute Arroba E Abre colchetes Name igual casa Que é o nosso Creeper Tio 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 Test for Arroba P Que é Se um jogador Chegar perto A R Igual a 1 Se um jogador Chegar perto A 1 bloco De distância Ele vai executar Alguma ação Vamos colocar isso Em repetição E sempre ativo Agora Quando eu chego A 1 bloco De distância Perto do Creeper Aquele bloco De comando Se ativa Com ele se ativando Vamos fazer Ele ativar Esse outro bloco De comando Que vai ser Um bloco De comando Em cadeia Sempre ativo E condicional O comando Que nós vamos Colocar nele É o Tp Arroba P E as coordenadas Da nossa casa Que no caso Era 219 35 E menos 11 Isso aí Vamos confirmar Aí a gente pode Até fechar o chão Aqui Porque isso Já tá funcionando É só eu chegar Perto do Creeper E fui teletransportado Pra minha casa Ah, mas vejam Que ali em cima Ainda apareceu Um comando E eu tenho que tirar Isso porque isso Fica me atrapalhando No meu chat Então vamos escrever aqui Game rules Send Command Feedback Falso Isso aí E já vai desligar Aquele comando Também Só que agora Eu tô dentro Da minha casa De Creeper E eu tenho que ter um jeito De sair dela Vocês lembram que antes Eu tinha um botão Então é esse botão Que nós vamos fazer Só que pra fazer esse botão A gente tem que ter as coordenadas Daquele Creeper Que é a nossa casa Porque a gente quer sair Perto dele Então vamos chegar aqui Bem perto do Creeper Talvez aqui E vamos pegar essas coordenadas 232, 64, 17 232, 64, 17 Eu vou tirar uma foto Beleza Tirei a foto Agora a gente vai voltar Pra nossa base De Creeper E vamos quebrar uma parede Por exemplo Aqui Lá no fundo Vamos colocar um bloco De comando E vamos escrever Nesse bloco De comando TP Arroba P E as coordenadas Que no caso Era 232 64 E 17 Vamos deixar ele Impulso E precisa de redstone Beleza E vamos repor Essa parede Que a gente quebrou Aí eu preciso de um botão Pra ativar esse bloco De comando Vamos pegar um botão De madeira E eu vou colocar Esse botão Aqui Aí deixa eu fechar Também esse buraco Que eu tinha quebrado Beleza E é só eu chegar Nesse botão Apertar ele E sair Todo lado Da nossa casa Cheguei perto Do Creeper Entrei na casa E já tá funcionando Eu vou colocar Um Dois lobos Isso aí Oh Vem um lobo Filhote Vamos domesticar esse E vamos domesticar esse Beleza Mas é isso aí Tá pronta Essa é a nossa casa secreta No Creeper A única dificuldade dela É construir aquela base Aquela cabeça gigante Igual a cabeça de Creeper E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo embaixo E me apoia Pra eu continuar Produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade E vocês ainda ganham Figurinhas personalizadas Pra usarem nos comentários Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui Fui